O torcedor mais uma vez esteve presente no Estádio Os Pioneiros. O Domingo de Sol colaborou para ver a última partida em casa da equipe na primeira fase no Brasileirão Série D. Com a classificação garantida, o Azul expoupou algumas peças, pensando na fase de mata-mata. Do outro lado, o São Luís do Rio Grande do Sul veio para Pato Branco sem chances de classificação. Com bola rolando, os gaúchos levaram o perigo. Mais volume de jogo e assustando a defesa da gralha. Aos 10 minutos, jogada pela direita e Jonathan Ribeiro lançou o édipo. O camisa 19 acreditou até o fim e dentro da área, um leve toque para atirar do goleiro Jota. 1 a 0, São Luís. Os vazores tentavam o empate, mas as chances de gol não ameaçavam a meta do São Luís. Do outro lado, o visitante buscava os contra-ataques. E o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para os gaúchos. Na segunda etapa, o técnico Fabiano Daites mexeu no time para buscar a igualdade. Mas foi aos 10 minutos que édipo recebeu na meia e com espaço arriscou para o gol. Bola no canto de Jota e 2 a 0, São Luís. Segundo gol de édipo nos pioneiros. As chances do time da casa não tinham qualidade na finalização. Neste lance, aos 25 minutos, o Enderson atingiu o árbitro, que expulsou o meio campista do Azures. Porém, depois de atender o auxiliar e o quarto árbitro, a expulsão foi anulada e o Enderson seguiu no jogo. Aos 50 minutos, na falta pela esquerda, o Rony mandou direto e fez um belo gol. O Rony descontando para o Azures, 2 a 1. Mas o tempo era curto para o Azures, que tentou uma pressão no final, porém sem resultado. Final de jogo, o Azures 4-Branco 1, São Luís 2. O Azures está classificado, mas agora desce para o segundo lugar na tabela com 24 pontos. A última partida da primeira fase será no sábado, em Caxias do Sul, que lidera o grupo 8 também com 24 pontos.